Diga aí, Matheusão, o que é que... A Cata Catarina não é a região mais dinóstica do Brasil. O que permite é a menos adequada para o elemento humano. O que é que vocês chamam pra Valtinho? Pra Valtinho que tá em casa. Pra Valtinho. Pau IFA, pau IFA. Se o Censando estivesse aqui e quisesse seguir, ia se fuder. E aí, Vlad? Boa, Zé! Valtinho, você como repórter, diga aí. E quais são as suas expectativas? A hora que eu tenho sonho aí. Como diria Léo, quem fizer essa prova, essa prova toda, completa e sobreviver, não morre nunca mais. Vira a Rai Lander. Rai Lander, eu morro. Vai ali e olha o mapa. Eu ia falar, Valtinho, vai ali e olha o mapa, Valtinho. Tem um preço que é mesmo, zero. Perco, porque ele já ia manter o próprio capitão aqui. Não, a gente deixa Daniel e Guerra param ali e vão seguir nas outras equipes, batem e vão até a cidade. E os outros dois vão remando. Me cobre pra eu explicar isso mesmo. A gente vai dormir, galera. A gente vai dormir. Um trabalho pra gente. Um trabalho pra gente. Qualquer coisa a gente tá aí. Se precisar. Pra lá, tá. Valeu. Beijo. Uma obsessão da...